Eu sou que manda de rock, que o palhaço do circo gostou Mas aqui ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju, ou do Alahama Dizendo o nego, quem tá se feliz? Pois nesse mundo tem alguém que diz Que muito eu te amo, que momento eu te amo Gente, muito obrigado e muito obrigado Eu sou o Moacruz doните, muito obrigado Por isso hoje eu acordei com uma vontade E me manda forno ou não vai declarada sem na porta do rosto e to deixa um dia De beijar, com um beijo na padaria Que eu sou o Moacruz doente, muito obrigado Te bater na porta do rosto e to deixa um dia De beijar, com um beijo na padaria Quer ser seu, quer ser seu, quer ser seu Quer ser seu, quer ser seu, quer ser seu Eu tava triste, triste Mas tem graça que a gente mora na terra, na terra Eu tava só, só brilhou, mas só de tarde em Pascão, em Pascão, na hora de tarde Eu tava forte, irmão da de rock, e o balaço do circo bastou E no outro eu recebi o que era de um Era você, ela e a sua filha, agora E ter o medo, você tá sempre feliz Quando esse mundo tem alguém de ti E quem não te ama, quem não te ama Quem não te ama, quem não te ama Por isso hoje eu acordei com uma fantasia Na noite, quando a flor e tal te levar Te bater na porta do ensino e desejar bom dia Te beijar e com o que é que a palaria Te bater na porta do ensino e desejar bom dia Te beijar e com o que é que a palaria Te bater na porta do ensino e desejar bom dia Meu陽, meu, meu, meu